Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Estou então na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui para o canal. Galera, aqui ó, vão acompanhar comigo aqui. Hoje, pelas minhas contas, é dia de nascer aí, ó, os filhotinhos desse casalzinho show de bola aqui. Estão vendo, ó? Um casalzinho top, machinho, topetinho aí, ó. Muito show de bola. Acho que pelo barulhinho que a gente está ouvindo aí, acredito eu que já devam ter nascido alguma coisinha aí. Estavam previstos aí o nascimento para hoje. Já vi aqui, acabei de ver aqui agora na gaiola aqui, umas casquinhas de ovos. Na verdade, estou vendo só uma casquinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. No meio da baguncinha aqui do alpiste. Aqui, ó, um pedacinho de casquinha de ovo. O que é um bom sinal, que significa aí que já deva ter nascido sim alguma coisa. Ela vai sair um domínio. Parece que eu já estou vendo alguns filhotinhos ali. Deixa eu tirar aqui. Lembrando, galera, que ela está chocando cinco ovinhos. Fiz a substituição. Tudo conforme o planejado. Vamos tirar aqui para a gente ver. Deixa eu segurar aqui. Vamos ver aqui, galera. Aparentemente nasceram todos aqui. Ó, que show de bola, galera. Deixa eu ver. Nasceram todos. Estou contando um, dois, três, quatro. Não, então deve ter um ovinho aí pelas minhas contas ali ainda. É isso. Tem um ovinho ali ainda. Mas olha aí, galera. Que showzinho de bola. Já nasceram quatro. Olha lá. Já estão até de papinho cheio os bichinhos, ó. Ó que top, galera. Show de bola, né? Os filhotões aí. E começando aí a reprodução. Muito bem, graças a Deus. Aí, ó. Já temos quatro filhotinhos aqui. A fêmeazinha do pepinho ainda está ali chocando. Saiu só porque eu fui filmar sem vergonha. Depois a gente tem que fazer uma ovoscopia legal aí para ver como é que estão aí os filhotes dela também. Olha que coisinha show de bola, galera. Olha lá. A fêmeazinha. Então, aqui a gente tem quatro filhotinhos. Eu vou voltar o ninho para o lugar logo. Não vou demorar muito. Porque eu, quando eu vi uma ovoscopia... Eu nem fiz uma ovoscopia muito bem feita, não, para falar a verdade para vocês. Mas eu vi que os cinco estavam dalados. Então, nas minhas contas, eram para os cinco nascerem hoje. Então, até o fim da tarde ainda é tempo de nascer. Ali, ó os bichinhos. Tudo show de bola, galera. Está vendo? Tudo topzinho os bichinhos. Então, é isso aí, galera. Está dando bom aqui a reprodução até agora. No improviso. Porque acredito que as primeiras ninhadas vão nascer aqui embaixo ainda. Enquanto o canario não estiver pronto. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Acompanhado junto comigo aí os primeiros filhotes nascendo. Quem gostou, deixa aquele likezinho. Se não estiver inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o sininho de notificações ativado. Para toda vez que a gente estiver postando um videozinho novo aí, você ser notificado. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Forte abraço e... Falou! Tchau, tchau.